Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não sei se vocês viram, mas eu recentemente fiz um unboxing do meu mais novo gabinete gamer, que é um Blue Case BG-015. Se você não viu, vou deixar o link aqui na descrição, dá uma olhada. E também atendendo a pedidos, hoje eu vou mostrar como fazer um Cable Management, ou no português, uma organização de fios, uma organização de cabos, no gabinete. Vou mostrar o passando do meu gabinete antigo, que eu fiquei 7 anos com ele, então já estava na hora de trocar o gabinete da HP da série Pavilion. Não estava quase no clube a minha placa de vídeo nele, ele já estava muito apertado, como vocês estão vendo imagens aí. Então está na hora de fazer o upgrade, vamos tirar meu computador daí e passar para o outro. Eu comecei retirando a fonte, só que eu vi que se eu não tirasse a placa de vídeo primeiro, eu não ia conseguir tirar a fonte. Então eu tirei a placa de vídeo, Terminei a desligar os cabos e tirei a fonte. Processo muito simples, agora é só remover a placa-mãe. Desparafusei os parafusos da placa-mãe e tirei ela. Vi que meu cooler estava muito empoeirado e resolvi tirar ele para fazer uma limpeza. Aproveitar e trocar a pasta térmica, que como vocês podem ver está bem seca. Eu comecei com o básico, parafusando a placa-mãe no lugar. E depois coloquei a placa de vídeo. A gente tem esse monte de cabo solto aqui, que é para ligar os botões, a USB frontal e tudo mais. Eu vou passar ele depois tudo para o fundo também. Mas antes vamos terminar de montar aqui. A gente tem um espaço para colocar o SST aqui. E como eu uso uma HD de notebook, como uma HD de 1TB, que eu instalo alguns jogos e tenho alguns arquivos, eu vou colocá-la aqui também, já que ela é pequenininha. Esse gabinete tem lugar aqui de colocar HD nas gavetinhas, umas espécies de gavetinhas, só que é HD 3.5 polegadas. HD é grande, HD é normal. Como eu estou usando uma de notebook, eu achei melhor colocar junto com o SST aqui. Eu acho que vai ficar até bonito, vai ficar legal, vai ficar diferente. Então o que eu vou fazer agora? Todos esses cabos eu vou passar por trás aqui, passar aqui bem em cima. Estou passando eles todos por trás, para passar aqui na frente de novo e conectar cada um no lugar certo. Virar ele aqui para vocês verem como que ficou. Elas vendo? Passei todos os fios aqui por trás. Agora é a hora da fonte. E coincidência, acabou de chegar a minha fonte de 600 watts nova. Eu estava usando aquela ali do cantinho, que era de 500 watts, que não tinha uma marca muito boa. Estava esperando juntar dinheiro para comprar uma fonte melhor. É um vídeo de cable management com um unboxing de uma EVGA 600 watts. Está aí. EVGA 600 watts. E vamos colocar ela no lugar, que é aqui atrás. Pronto, agora a gente vai por parte, separando os cabos que a gente precisa. Esse daqui é o conector de 24 pinos e ele é o que liga na placa-mãe. A gente vai ver aqui qual desses está mais próximo do conector na placa-mãe e vai colocar, no caso, esse primeiro aqui. Vou passar ele para cá e deixar ele aqui já. Agora a gente tem também o conector de 4 pinos da placa-mãe. E ele fica bem aqui no topo da placa-mãe. Então a gente vai passar ele por cima também. Agora vamos colocar o conector da placa de vídeo. No meu caso aqui, eu uso dois conectores de 6 pinos. Dois de 6 pinos. E vou passar no segundo buraco aqui. E o que sobrar, a gente coloca bem para trás. Agora falta o cabo SATA, que vai para o HD e para o SSD. E como o HD e o SSD estão bem aqui embaixo, eu vou passar no último buraco. Esse que é da USB frontal, eu vou passar aqui no topo também. Esse aqui do áudio, ele fica aqui embaixo na placa-mãe. Então eu vou passar ele por aqui. Das USBs 2.0, também fica aqui embaixo. E também passar os conectores do botão, do reset e das luzes. Agora é legal o cabo SATA do SSD. O que eu estou pensando? Vou passar ele aqui por trás, pegar do outro lado e chegar ele aqui pela frente. Então ficou mais ou menos assim. Eu peguei o cabo do SSD, que é o vermelho. Passei aqui por trás e peguei ele na frente. E o do HD, que é preto. Passei por trás e peguei ele na frente. Agora é a hora de organizar essa bagunça toda aqui atrás. Os conectores da fonte que eu não usei, eu vou colocar aqui no fundo. Agora está na hora de prender o que sobrou. Presilha, araminho, não sei o nome que vocês usam aí não. Mas o gabinete tem vários pedaços de metal um pouco mais para cima assim, que dá para a gente passar a presilha, o arame por dentro aqui, e prender o fio. Para prender os fios, não tem muito segredo mesmo. Se por acaso o seu gabinete não tem esses pequenos espacinhos para poder prender um araminho ou prender a presilha, você pode juntar eles com a presilha e deixar ele solto. É só organizar ele antes de colocar a tampa de trás. Em comparação com o que estava antes, ficou muito melhor, né galera? O que vocês acharam? Então, se vocês viram o resultado, ficou bem legal. Eu deixei o SSD e o meu HD na frente, ficou exibindo, ficou muito bacana mesmo. E é o que eu vou colocar nesse gabinete. Eu vou ver se eu arrumo uma fita de LED branca para colocar nele para a noite poder aparecer as minhas peças, a placa-mãe, a placa de vídeo e tudo mais. Eu acho que vai ficar bem legal. E quando eu fizer isso, eu vou gravar um vídeo aqui para o canal também. Então, se você não quiser perder, não deixa de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e até a próxima. E até a próxima.